Eu queria pintar o céu da tua rua Desenhar aviões no teu espaço Colorir o caminho da tua vila Enfeitar o jardim do teu abraço Quebrar, colar, peito teu e terminar Quebrar, colar, peito teu e terminar Eu queria pintar o céu da tua rua Rabiscar aviões no teu espaço Recortar as tirinhas da tua vida Anexar o sorriso de esperança Quebrar, colar, peito teu e terminar Quebrar, colar, peito teu e terminar Quebrar, colar, peito teu e terminar Que é pra colar no peito teu Minha Minha Eu queria pintar o céu